Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Diário Planinauta, mais um vídeo falando sobre terras selvagens de Eldraine. Antes de começar esse vídeo, vamos já tirar o elefante branco da sala, porque algumas lojas, né, uma das distribuidoras, até onde eu sei, teve problema em trazer o material de Magic, né, e esse material está preso na Receita Federal, então algumas lojas não sabem exatamente quando vão receber esse material e o pré-release vai atrasar em algumas lojas. Infelizmente, se você está chegando na comunidade Magic agora e ainda não passou por isso, saiba que infelizmente isso é uma ocorrência que não é rara. A gente deu sorte aí nos últimos anos se acontecer bem pouco, mas esse ano calhou o Diário Eldraine. Talvez uma das coleções com maiores expectativas aí do ano, talvez depois de Senhor dos Anéis. Não sei se é verdade, se você acha que eu concordo com essa minha afirmação, deixa nos comentários para eu saber se eu não estou louco. Infelizmente, para uma das coleções mais aguardadas aí do ano, a gente teve esse problema. Então, provavelmente o pré-release deve atrasar uma, talvez duas semanas, espero que não mais do que isso. Para você que vai jogar o pré-release já esse final de semana e ainda não viu, temos um guia completinho aqui no canal de como jogar o pré-release. E para você que vai jogar nas próximas semanas e ainda não viu ou já assistiu, mas para não deixar a memória apagar algumas informações, reassista mais para frente aí, talvez um, dois dias antes de ir para o pré-release. E naquele vídeo eu recebi alguns feedbacks de que eu poderia falar um pouco mais sobre os encantamentos, né? Encanting Tales. Para quem não sabe, a gente vai ter em todos os boosters aí dessa coleção, uma carta especial com tratamento especial, que é o encantamento. Um entre 65 aí que foram lançados já ao longo de toda a história. Essas cartas não vão ser válidas no Standard, tá? Não valem, são cartas só especiais, porém, essas cartas são válidas no seu pré-release. Você pode jogar com essas cartas. E hoje eu estou aqui para dar uma passadinha para falar sobre elas, né? O meu ponto de vista sobre o que eu acho de cada uma, tá? É importante ressaltar que não quer dizer que o que eu falo aqui seja uma ordem, alguma coisa assim para você levar como religião. Não, não, por favor. Sempre que eu dou alguma opinião, alguma visão aqui sobre a minha experiência, é para tentar ajudar principalmente jogadores mais novatos. Se você é um jogador mais experiente e de repente tem alguma discordância do que eu falar, lembre-se que os comentários estão sempre aí abertos para você poder passar seu feedback, fazer sua crítica e a gente trocar uma ideia saudável. Beleza? Então, vamos lá começar porque são muitos encantamentos, não quero que esse vídeo fique com mais de uma hora. Vamos começar aí com Auromancia Superior, custo 2. Outros encantamentos que você controla tem manto e as criaturas encantadas que você controla tem manto. Se você de repente abrir uma pool muito grande com encantamento de fichas, sabe? Essas fichas que você coloca, os roll tokens, né? Ou papel de ficha, talvez a Auromancia Superior seja muito boa, porque ela vai estar manto para as suas criaturas. Então as suas criaturas não vão poder ser alvo de mais usabilidades. No geral, se você não estiver jogando provavelmente de verde e branco ou de preto e branco com bastante coisa de aura, não vale a pena. A Aurora da Esperança é um custo 2. Toda vez que você ganha ponto de vida, você pode pagar 2. Se fizer isso, compre uma carta. Essa habilidade é muito boa. A segunda habilidade é pagar 4 e criar uma ficha de soldado, branco com vírgula com a vida. Que também é uma habilidade legal, principalmente para os fins do turno. Essa carta não vai causar grande impacto no começo do jogo, porque você vai precisar pagar 4 para fazer um soldado, para bater, ganhar a vida, pagar 2 e comprar uma carta. Não é uma carta que eu colocaria 100% de certeza no deck. Mas, principalmente, eu acho que no deck verde e branco, que quer lidar com encantamentos na mesa e tal, pode ser uma carta interessante, tá? Mas é bom você entender que é uma carta que ela, por si só, não se resolve sozinha, tá? Descansa em paz. Custo 2, quando entra no campo de batalha, exila todos os cemitérios. Se um card ou uma ficha serem colocados no cemitério, vindo de qualquer lugar, ao invés disso, exílio. Descansa em paz é uma das cartas mais icônicas do Magic para lidar com cemitérios. Ela joga... Eu não sei se joga ainda, né? Mas eu jogo muito Modern, ela joga Pioneer, ela joga Commander. E no pré-release, eu não vejo uma necessidade tão grande de colocar ela no seu deck. A não ser que seu oponente tenha uma recursão de cemitério muito grande, que nessa coleção não é um arquétipo claro, né? Não tem muitas cartas que mexem com o cemitério. Mas se você abriu e você está jogando de branco, você pode deixar ela no seu sideboard, que são as cartas que você pode mudar, né? No segundo ou no terceiro jogo, se tiver terceiro jogo. E aí você, de repente, se preparar. Mas por si só, também não acho uma carta muito boa, tá? Passando pra frente, o Dízimo. O Dízimo, eu acho que vai ser uma carta bem... Que vai gerar bastante discussão, tá? Por quê? Custo 4, toda vez que o oponente compra um card, ele pode pagar 2. Se não, você cria o tesouro. Aí, a gente vai ter que pensar. Qual é a relação do seu deck com esses tesouros? Lembrando que o Dízimo entra no turno 4. Geralmente, no turno 4, é uma curva onde você quer fazer ou uma remoção, pra continuar botando pressão na mesa, ou você quer fazer uma bomba, ou uma carta já de meio de jogo forte, bastante. E o Dízimo não bota pressão nenhuma e nem te protege. Ele vai no turno 4, a não ser que o jogo esteja muito lento e seu oponente não tenha feito absolutamente nada de bom até o turno 4, o Dízimo vai ser ok. Eu não botaria nos meus decks, a não ser que eu estivesse jogando, talvez, com deck de ramp, tá? Então, de repente, pra tentar fazer aí no turno 5 ou 6, mágicas de custo maior que 6, 7, tá? Mas eu não vejo o Dízimo como uma carta muito boa. Se eu abrir, vou ficar muito feliz. Vou farmar aí mais de, sei lá, quase 100 reais, né? Vou farmar bonito, mas não vou ficar muito feliz, porque eu não vou... Quer dizer, mas não vou colocar no meu deck, porque não acho que vale a pena. Garras do Destino, eu coloquei lá no nosso guia, né? Essa é muito boa. É basicamente o encantamento custo 3, entra em campo, exila uma permanente que não seja terreno, tá? Lembrando, se você exilar uma permanente que esteja encantada, o encantamento, ó, vai embora, tá? Obviamente que ela não se protege sozinha, porque existem remoções de encantamento na coleção, e se ela deixar o campo de batalha, a criatura volta. Então, é bom lidar aí com criaturas que vão te dar muito, muito trabalho, e possíveis criaturas que não tenham efeitos quando entra em campo de batalha, porque se o oponente destruir Garras do Destino, ela volta pro campo de batalha e aí vai novamente resolver o efeito dela. Heroísmo Cavalheiroso é um custo 5, aura. Enquanto ele entrar em campo de batalha, você cria uma ficha 2-2 com vigilância, né? E a criatura encantada recebe mais 2, mais 2 tem vigilância. Não gosto, acho que é uma carta que vai ser muito aberta no pré-release, porque ela é uma carta em comum. Eu não gosto muito, apesar de ser uma carta que coloca... É um custo 4, ela vai colocar uma outra criatura na mesa, mas ela é uma aura. Então, assim, eu, se estiver jogando, talvez, com o verde e branco, eu acho que essa carta encaixa bem. No branco e preto, talvez não, porque o branco e preto quer que os encantamentos vão pro cemitério. E aí, eu não sei se você vai querer perder essa aura. No geral, é uma carta que eu usaria, mas não é a carta que eu mais gostaria de abrir, né? Não acho que é uma carta de power level tão alto assim. É uma carta que eu usaria, teria a mente aberta pra ela, mas não acho que vai ser uma carta tão forte assim. Imposto territorial, mais uma carta que cai ali bastante, né? No, no, naquela tese de... Se eu abrir, eu vou ficar muito feliz, mas se eu abrir, eu provavelmente não vou jogar, né? No início da sua manutenção, seu opaiente controla mais terrenos que você. Você pode procurar pra ter três carros de terreno básico, seu grimório revelar e colocar na sua mão. Mas, Chagos, isso é muito bom, porque se o opaiente começar na play, a gente vai tirar três terrenos do baralho. Isso ajuda muito. Sim, aparentemente é uma carta que ajuda muito. Se você tiver como no seu deck ter sinergia de, de repente, no meio, pro fim do jogo, sacrificar isso aqui e ganhar uma vantagem em cima disso, ter alguma vantagem... Ah, e muito bom. Pô, se você faz essa carta no turno 1 ou no turno 2, e você não tá na play, ou de repente seu oponente rampa, coloca mais terreno que você, você já tira três terrenos do seu deck ali e, cara, obviamente filtra bem, né? Agora, se você compra isso no meio, no fim do jogo, isso é horrível. E aí, se não tiver uma forma de você transformar essa carta em outro recurso, acabou. É um péssimo draw. Justiça Kármica, custo 3, toda vez que uma mágica habilidade que o oponente controla destrói uma permanente não de criatura que você controla, você pode destruir uma permanente alvo que aquele oponente controla. Aqui é ruim porque ela diz que é não criatura, né? Em deck de encantamento, essa carta é muito boa, porque toda vez que o seu oponente destrói encantamento, ele se dá mal. Você pode destruir uma permanente alvo, na verdade. Então, de repente, destrói encantamento, você destrói uma criatura dele. Aqui, eu acho que não tem muito espaço pra ela. Novamente, cai naquela coisa. Dá pra você deixar ali no seu side. De repente, se você ver que o seu oponente tem muita coisa pra lidar com encantamento, com artefato, com outras coisas que não sejam criaturas, aí, de repente, você consegue botar ela e equilibrar o jogo. Linha de força, santidade, custo 4. Se ela estiver na sua mão inicial, você pode começar com ela no jogo. Lembrando, pra quem é novo, pra você começar com uma carta dessa em jogo, tanto se você estiver na play ou na draw, né? Se você estiver começando ou se você for o segundo pessoa a jogar, você tem que avisar pro seu oponente. Olha, antes de começar, vou colocar aqui a linha de força de santidade na mesa, beleza? Começar com ela em jogo. E você ter resistência à magia. Gente, não acho que essa coleção tenha carta suficiente pra justificar você jogar com essa carta no seu deck. Você ter resistência à magia, seu oponente não quer dar ovo em você, ele quer dar ovo nas suas criaturas, nos seus bichos. Então, eu não jogaria com isso aqui também, não. Morte e vida firexiana. Interessante, tá? Você não perde o jogo por ter 0 ou menos de vida, e quando você tiver 0 ou menos de vida, todo dano será causado a você em forma de infectar. Lembrando que, se com 0 ou menos de vida, você morre. E, com infect, você precisa de 10 marcadores pra você morrer, tá? Mas, enfim, se você tomar 10 de dano, você morre com essa carta em jogo. Em tese, você teria 30 de vida. Você ganharia 10 de vida a mais. Eu não sei se eu jogaria com essa carta, pra ser muito sincero com vocês. A não ser se tivesse forma, enfim, de evitar ganhar esses marcadores, né? Tem como fazer isso em outros formatos, no comando dá pra fazer isso. Mas, no pré-release, eu acho que não. Então, eu acho que eu não jogaria. Ninho dos grifos, custo 2 no início da sua etapa final. Se você ganhou 3 ou mais pontos de vida nesse turno, crie uma ficha 2x2 tipo grifo com voar. Não lembro dessa coleção ter muita forma de ganhar vida. Eu não acho que esse Ninho dos grifos vai te dar tanta vantagem assim pra colocar esses tokens. Então, particularmente, se você não tiver com um deck que tem muita forma de ganhar vida, não vale a pena esse Ninho dos grifos. Agora, obediência cega. Esse é um encantamento que causa arrepios a muitos jogadores de commander, né? É um encantamento que eu adoro. Ele diz o seguinte, ele é um custo 2. Os artefatos e as criaturas que seu paint controlam entram em campo de batalha virados. Cara, isso é muito bom. Imagina toda criatura que seu paint faz entra virada. Isso já quebra muito, principalmente se você estiver jogando à frente dele, né? Começou o jogo à frente dele. E ele tem o Storky. Toda vez que você conjura uma mágica, você pode pagar a mana preta ou branca. Se você fizer isso, cada opoente perde um de vida. Então, se você estiver jogando de verde e preto, essa carta é legal. Se você estiver jogando de verde, de branco e preto, essa carta é legal. Se você estiver jogando de branco e verde, essa carta também é legal. Porque você não precisa pagar a mana preta. Essa mana é híbrida, então você pode pagar só a mana branca. Bem legal. Se você estiver jogando de branco e outras coisas também, talvez um branco e vermelho, eu acho que não cabe muito. Eu acho que você vai querer coisas mais agressivas, né? Um branco e verde e um branco e preto, essa carta é maravilhosa. Um branco e vermelho, eu já não sei. Um branco e azul é ok também. Um branco e azul, eu acho que é bem ok também. E é isso. Eu acho que nesses três, um branco e verde, preto e azul. E o vermelho, ele é ruim. É isso. Virtude intangível. Custo 2. As fichas de criatura que você controla tem mais ou mais ou em vigilância. Isso aqui, a gente tem um problema, né? Que o arquétipo de fichas dessa coleção é vermelho e preto. É o arquétipo de ratos. Se você fizer um deck, né, vermelho e preto com splash pra branco, mas que faça sentido, né, colocando muita ficha de rato na mesa, talvez a virtude seja boa, né? Agora, é uma carta que, cara, eu não splasharia pra branco, não colocaria o branco só por causa dela num deck vermelho e preto que estivesse bom, que estivesse redondinho e consistente, tá? Fica aí a minha sugestão. Vamos pro azul. Alarme de intrusos. Custo 3. As criaturas não são desviradas durante a etapa de desvirar dos seus controladores. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, desvira todas as criaturas. Eu, particularmente, não gosto muito, a não ser que você esteja jogando de fadas, né, com muita criatura com voar e seu oponente esteja jogando com algum deck que não tem muita criatura com voar. Porque, basicamente, o que vai acontecer é, o seu oponente vai poder jogar ao redor disso. Ele bate com tudo, fica tudo virado ali, você vai ter que defender e tal, não sei o quê. E aí ele vai fazer uma criatura, vai desvirar tudo e aí ele vai poder bloquear na volta, né? Eu não gosto muito de alarme do intruso no selado, não. Você pode pensar em alguma forma de usar isso aqui de um jeito malvado, né? Pode, inclusive, se você tiver alguma ideia, deixa nos comentários que eu quero saber, mas eu não consigo pensar. Como predito o custo 3, no início da manutenção, coloca o marcador temporal e uma vez a cada turno você pode pagar 0, em vez de pagar o custo de mana de uma máscara, com valor igual a inferior a X, sendo X o número de marcadores dela. Gente, eu gosto muito de como predito, tá? Eu acho que se eu estivesse jogando de branco e azul, eu colocaria no meu deck. Mas é uma carta que, novamente, é uma carta que se vem no mid late game, é uma carta morta, é uma carta ruim. Ela é muito boa se cai no turno 3. Se ela cai no turno 3, ela é ó, maravilhosa. Dali pra frente, não gosto muito. Compulsão. Custo 2, paga 2, descarta uma carta, compra uma carta. Paga 2, sacrifica compulsão, compra uma carta. Cara, essa carta pode ser boa, principalmente pro late game, né? Quando você tá ali já cheio de terreno, querendo comprar alguma máscara, você paga 2, descarta uma carta, compra uma carta, descarta um terreno. Eu acho uma carta jogável. Eu acho uma carta jogável. Eu acho que ela cairia melhor em decks de encantamentos, branco e preto, ou branco e verde. Mas ela calhou de cair aqui no azul. Não sei se você consegue encontrar espaço no seu deck pra ela, beleza? Aí nós temos curiosidade. Toda vez que a cantora encantada, que ela tá dando ao oponente, você pode comprar uma carta. Eu colocaria a curiosidade tranquilamente num UB fadas, num deck azul e preto. Principalmente com uma fada, que eu conseguisse proteger, né? Conseguisse fazer ela logo cedo, colocar a curiosidade, bater com ela, tem voar, tem evasão. E aí depois, pô, ficar comprando. Cara, se ela te comprar duas cartas, já valeu a pena a curiosidade no seu deck, sabe? Então eu gosto, mas não acho uma carta quebrada aqui, né? Não tem um Nivimizete pra fazer ela ficar quebrada. Cópia de encantamento, paga 3, você pode fazer com que ela entre em campo de batalha com uma cópia de qualquer encantamento. Eu jogaria com isso no side. A não ser que você tenha um encantamento muito bom que tenha aberto no seu deck, né? Tipo as virtudes lá. Ou o seu oponente esteja com um encantamento muito bom que desequilibra o jogo pra ele. Cópia de encantamento pode ser uma coisa que dê uma equilibrada no jogo. Mas eu jogaria com ela de side. Descoberta da Stirpe. Essa carta poderia ser uma carta muito boa, tá? Ela custa 5. Conforme entra em jogo, você escolhe o tipo de criatura. Toda vez que uma criatura do tipo escolhido causa dano de combate ou entra em campo de batalha, você compra uma carta. Isso é legal. Isso é muito legal. Na verdade, é atacar, né? Nem causar dano de combate. É atacar. Isso é legal. Pô, num deck de fadas, é maravilhoso. Só que ela custa 5. E eu não sei... Eu não sei... Aí, cara, fica aí, né? Pra você ver no dia do seu deck. Eu não sei o quanto que o encantamento de custo 5 faria sentido. Vamos supor, se você tá com uma curva muito boa de fadas, curva 2, 3, 4 legal, e, cara, você conseguiu fazer mana vai, duas mana fada, três manas fadas, quatro manas fadas, e aí cinco mana descoberta bateu, comprou, sei lá, duas, três cartas, né? É que é toda vez que uma criatura que você controla entra ou ataca. Então, pra cada uma que atacar, você vai comprar uma carta. Então, ela pode ser muito boa. Então, se você tiver com um deck com muita fada aí, pode ser, e com uma curva boa, pra ela cair na cinco, você já comprar duas, três cartas, pode ser que a descoberta seja ótima no seu deck, tá? Tem que analisar bem. Estudo rístico. Toda vez que o companhia te conjura uma mágica, você pode comprar um card a menos... a não ser que ele pague um, né? Eu não sei o quanto estudo rístico pode atrapalhar o jogo no X1. Me parece ser mais forte do que dizemos sufocante. Entra um turno antes, e ele vai te dar draw, ao invés de te dar tesouro, né? Se você não tiver nada pra conjurar, o tesouro não serve pra nada. O draw, não. O draw acelera seu jogo. Eu gosto. Se eu abrir, eu vou ficar muito feliz de abrir, porque, né, vai pros meus commanders. E eu, se estiver jogando de azul e branco, ou azul e preto, provavelmente eu usaria estudo rístico. Fruição forçada. Acho que azul e vermelho eu acho que cai bem também, tá? Mas eu não gosto de jogar de azul e vermelho. Fruição forçada. Custo 6, toda vez que um oponente conjura mais, que aquele jogador compra 7. Eu, honestamente, não sei o que você pode fazer de tão bom com essa carta, né? Custo 6, né? A não ser tentar fazer milar o oponente. Mas eu, honestamente, não gosto, não usaria de jeito nenhum. Linha da força da antecipação. É a mesma coisa da branca, né? Vai ter as 5 linhas de força, né? Você pode começar com ela em jogo, custa 4. E as mágicas, você pode conjurar a mágica como se ela estivesse em lampejo. Essa carta é muito forte, tá? Muito forte. Se você estiver jogando de azul e vermelho, azul e branco, azul e preto, essa carta é muito, muito, muito forte. Azul e verde também. Qualquer combinação de azul, eu acho que cabe muito bem com essa carta. Mas eu teria cuidado. Não sei se eu colocaria ela cegamente no deck, tá? Eu acho forte, mas não sei se eu colocaria ela cegamente no deck. Marés em expansão. Essa carta é uma carta basicamente inútil, tá? Quando entra no campo de batalha, você compra uma carta. E o terreno encantado é uma ilha. Você poderia colocar no seu deck, pra você não ter problema, né? Ah, Thiago, eu tô jogando de 3 cores. Azul, verde e branco. E aí, botei Marés em expansão pra encantar um terreno a mais que eu tenho, que eu não preciso, pra ele virar uma ilha e eu poder gerar uma azul. E ainda compra uma carta. Eu acho que isso é desespero, tá? Isso aqui é muito jogado, foi muito jogado, né? Nos decks de tritões, que tem travessia de ilha, transforma o terreno do pente em ilha, e aí você bate sem ele poder bloquear. Basicamente isso. Onisciência. Você pode cojar mais que da sua mão sem pagar. Cara, parece ser uma carta maravilhosa. Mas ela custa 7, 8, 9, 10 manas. Ela custa 10 manas. Eu não sei se eu quero fazer... Se eu quero chegar no 10 manas e fazer Onisciência. Eu já vou tá com a mão vazia. Eu não jogaria com Onisciência no meu pré-release. Planos de incubação. Paga 2. Quando for colocado no cemitério evento vindo do campo de Natália, compra 3 cartas. Se você estiver jogando no arquétipo que dê pra sacrificar encantamento, vale a pena. Mas eu não acho tão fácil por isso. Eu não vejo essa carta tendo muito espaço pra jogar. E a última, azul. Sanidade Corruída. No início da etapa final, o jogador encantado tritura x card, sendo x o número de card colocado no cemitério dele vindo de qualquer lugar. Essa coleção não é uma coleção que tem a mecânica de milar, ou seja, de tombar a carta, colocar no topo do cemitério. Então, Sanidade Corrida, basicamente, pro seu pré-release, vai ser uma carta morta. Vai ser aquela rara estraga booster. Infelizmente, eu acho que eu vou abrir uma dessa aí, porque é normal. Cemitério lotado. Interessante, tá? Custo 2. No início da sua manutenção, se você tiver 4 ou mais criaturas no seu cemitério, você pode devolver o card criatural do seu cemitério pra sua mão. Então, é interessante porque, se você tiver um deck com bastante criaturas, e seu oponente conseguir ficar removendo, você pode fazer trocas, você pode botar pressão, enfim, se seu oponente ficar matando muito bicho, toda manutenção, se tiver 4 ou mais, você devolve uma criatura do cemitério pra sua mão. Não colocaria, não acho que é uma carta que tem que ser usada, tipo, ela é muito boa, tem que ser usada. Mas, pode ser usada se seu deck tiver bastante criatura. Elas poluídas custa 5. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sobre o controle do oponente, aquele jogador sofre 2 de dano e você ganha 2 de vida. Isso aqui é muito bom, mas, novamente, custa 5. Se isso aqui custasse 2, 3, eu colocaria isso aqui sem pensar 2 vezes. Mas seria muito roubado. Custa 5. 5 mana já é mid-game pra late-game. Então, seu oponente, às vezes, até não precisa nem fazer tanto terreno assim, né? Isso aqui é legal, de repente, se estiver jogando de BG, né, preto e verde, se você conseguir rampar. Vamos supor que você abriu no seu deck aquela carta de custo 2 que vira a sua mama mana. E você abriu mais 2 ou 3. Então, isso garante com que você tenha muita chance de fazer isso aqui no turno 4. Ou, às vezes, até no turno 3, quem sabe. Aí, eu acho que seria até interessante, tá? Mas, eu acho que se você está jogando de preto e outra cor aí, difícil de rampar, não sei se eu colocaria, não. Ferimento de estocar da custo 2 dá menos 2, menos 2 pra criatura encantada. E no início da matação, o controlador daquela criatura perde 2 de vida. Essa é ótima, gente. Qualquer coisa que seja remoção ou algo que atrapalhe muito seu oponente, vale muito a pena. E é o que essa carta faz. Então, inclusive, tá lá no guia essa carta. Florescência amarga. Olha, se eu estou jogando de UB fadas e eu abro uma florescência amada, a famosa Bitter Blossom, nem... me faria não colocar essa carta no meu deck, tá? Nem o papa. No início da manutenção, você perde 1 de vida e cria uma ficha de fada ladino, 1 barra, 1 com voar. Essa carta é perigosa? Ela pode te matar? Pode. Mas, olha, ela bota token, né? Então, se você estiver jogando de preto e... Imagina um preto e branco, você abriu aquela outra lá que dá mais uma vigilância pros tokens com fluorescência amarga. Essa carta é uma carta legal, bem boa, né? Eu adoraria abri-la principalmente pra botar no deck de fadas do Commander da coleção e eu jogaria sim, mas não sei se jogaria em qualquer deck. Se eu tivesse... Não sei se jogaria em qualquer deck, tá? Dependeria muito da pool, mas no fadas eu jogaria com certeza. Linha de força do vácuo, mais uma linha de força. Essa com dentro de campo de batalha, é... É... Se um card for... Seria colocado no cemitério vindo de qualquer lugar, em vez disso, exílio. Não gosto, não colocaria. Necropotência. Você pula a sua etapa de compra, toda vez que você descartar um card, aquele card é exilado do seu cemitério, você paga um de vida, exila com a face voltada pra baixo o card do topo do Grimório e depois coloca aquele card na sua mão no início da próxima etapa final. Vou ser polêmico aqui, eu não usaria Necropotência no seu lado, tá? A Necropotência é uma das cartas mais absurdas aí do Magic, ela é muito utilizada em vários commanders competitivos, commanders de combo, commanders casuais também, é uma carta muito forte. Eu não usaria, primeiro porque eu teria que ter essa questão de três manas pretas e, a não ser que eu estivesse jogando com um deck quase, sei lá, 80% do deck é preto, sabe? A segunda cor seria só um splashzinho. Fora que essa questão de pular etapa de compra e você ter que pagar a vida pra botar as cartas na mão é muito perigoso. Pô, é muito bom você pagar cinco de vida pra comprar, entre aspas, cinco cartas naquele turno, né? Mas, e aí? Você pagou cinco de vida, agora você só tem 15, né? Então você perdeu aí 25% da sua vida. Eu acho perigosa, eu não colocaria, a não ser que fosse uma coisa muito absurda. Não desperdizar, custo dois, toda vez que eu comprei descartar uma carta de criatura, você cria um zumbi, quando ele descarta um terreno, você adiciona duas manas pretas e quando ele descarta um card nem de criatura, nem de terreno, você compra uma carta. Essa carta é maravilhosa, é ótima, não no limitado, não no selado, de Eldraine. No selado de Eldraine, nós não temos tantas cartas assim, temos pouquíssimas, na verdade, cartas que fazem o oponente descartar a carta, então não vale a pena. Se isso tivesse vindo, se não me engano, aqui em Marcha das Máquinas, ou em Firexia, isso teria sido, ó, maravilhoso, tinha muita carta de fazer o oponente descartar, mas aqui em Eldraine, não vale muito a pena. Opressão, toda vez que o jogador conjura uma mágica, o jogador descarta uma carta. Jogador, você quer conjurar mágica e descarta a carta? Não, eu também não, eu não usaria isso aqui no meu deck, mesmo que isso atrapalhasse muito o meu oponente. Pacto da Sepultura, custo 4, toda vez que uma criatura que você controla morre, cada um dos outros jogadores sacrifica uma criatura. Ótima carta, eu acho melhor do que Necropotência, mas vem com o mesmo problema de Necropotência. Ela custa 1 a mais e ela custa 3 manas pretas, então, se eu não estiver jogando com muita mana preta, porque eu quero fazer esse cara no turno 4, eu quero fazer. Se eu não estiver jogando com muita mana preta, né, se meu deck não for majoritariamente preto, eu teria receio de botar no deck, mas é uma carta muito, muito forte. Pacto de Sangue, toda vez que você ganha ponto de vida, oponente A1 perde uma quantidade equivalente. Mesma coisa de outras cartas que a gente já falou aqui, né, essa coleção não é uma coleção que tem um arquétipo de ganho de vida, então não é tão fácil ganhar vida. Então, se você tiver com bastante carta que ganha vida, Life Link, vale a pena, talvez. Se não, até porque é um custo 5 também, enfim. Ritos Vampíricos, custo 1, paga 2, sacrifica uma criatura, você ganha um ponto de vida e compra uma carta. Essa carta aqui eu acho ótima, ótima. Se você estiver jogando com um deck de ratos, então, nossa, sensacional, tá? Ainda mais que ela entra no turno 1, ou pelo menos pode entrar e já fazer habilidade. Eu colocaria sem problema em qualquer deck que eu estivesse jogando que estivesse preto. Tutela Sombria, custo 3, no início da manutenção você revela o card do topo e aí você pede uma, você coloca ele na mão e pede uma quantidade de vida igual ao valor de mana. Eu acho que essa carta vale a pena o risco, tá? Diferente de Necropotência, essa carta aqui ela vale a pena, principalmente se o seu deck não for um deck de muitas criaturas pesadas. Se você estiver jogando com um deck BG, verde e preto, e você tiver um bicho de custo 6, 7, 8, é perigoso. Eu não arriscaria. Mas se você está com um deck ali que a curva no máximo é curva 4, eu acho muito ok para você comprar duas cartas por turno, eu acho ótimo, tá? Vamos para o vermelho agora. Animosidade compartilhada é uma carta roubadíssima, tá? Toda vez que a criatura que você controla ataca, ela recebe mais uma zero para cada outra criatura atacante compartilhar o tipo. Se você estiver jogando de ratos e abrir isso aqui, pelo amor de Deus, coloque isso, né? Você bate com 3 ratos, cada rato ganha mais 2, mais 2. Você bate com 4, mais 3, mais 3. E por aí vai, vocês entenderam, né? Eu jogaria com certeza animosidade compartilhada se eu estivesse jogando ou com um Boros, que tivesse muita criatura com o mesmo tipo, ou com um Rakdos, o vermelho e preto com ratos. Assalto agravado custo 3, você paga 5, desvira todas as criaturas que você controla. Se for uma fase principal a uma fase de combate adicional, seguido por uma fase principal adicional, faça isso só como um feitiço. Eu acho ok, talvez para decks Boros seja boa, tá? Talvez para Rakdos também, mas não é uma carta que eu colocaria assim, cegamente no deck, tá? Sneak ataque ou ataque surpresa paga 4 e é um encantamento de custo 4, você paga 1, você pode colocar no campo de batalha uma criatura da sua mão, aquela criatura ganha ímpeto e sacrifica ela no início da final. Essa carta é uma carta muito boa, roubada no Legacy, no Commander, não acho que aqui no... não acho que aqui no pré-release essa vai ser uma carta boa não, tá? Eu acho que eu não usaria. Bombardei o Goblin, sacrifico uma criatura causando de dano a qualquer alvo, novamente, isso no deck de ratos é muito bom, se você criar muita ficha e aí, de repente, seu oponente conseguir... Lembrando, você não precisa pagar, é só você ativar a habilidade, você só sacrifica. Então, você vai botando pressão, 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 chega no final do jogo, ali no meio do jogo, seu oponente tá com 5, 6 de vida, você só sacrifica os seus bichos e mata. Eu gosto muito de Bombardeio. Tem outro Bombardeio, surpresa, custo 3, toda vez que uma criatura que você controla com poder igual ou inferior a 2 ataca, ele causa um de dano ao jogador ou o planizol que ela tá atacando. Também acho ok, também acho ok, jogar em deck de rato e em deck Boros também acho bem ok jogar com essa carta, tá? Deck azul e vermelho, já não acho que vale tanto a pena. Emancipação Ígnea, custo 6, se uma fonte que você controla for causada numa permanente ou jogador, em vez disso, causa o triplo. Gente, isso aqui pode ser uma carta muito, muito, muito forte, pode ser uma carta muito, muito forte, mas é uma carta perigosa. Então, cuidado no seu deck building pra não ser carta morta. Lembrando que toda carta no limitado conta, são 40 cartas só no seu deck, sendo que 17 são terrenos. Então, das 23 mágicas, todas elas tem que contar bastante. Então, se você for botar isso aqui no deck, tenha certeza que isso aqui vai valer muito a pena. Eu, a princípio, não colocaria, não acho tão absurdo assim. Fulgor de mana, toda vez que o jogador vira um terreno pra gerar qualquer tipo de mana, adiciona uma mana adicional que aquele tipo de terreno gere, ótimo pra commander, ótimo pra outros formatos, não pro limitado. Linha de força relâmpago, custo 4, pode começar com ela em jogo, toda vez que você conjura uma mágica, você pode pagar 1, se fizer isso, ela causa 1 de dano ao jogador ou ao prender zolker. Eu acho ela ok pra decks de boros, pra decks rápidos, mas não, uma carta é assim que eu tenho, nossa, vou colocar ela no deck com certeza, tá? Assim como lua sangrenta, se eu abrir uma lua sangrenta, eu vou ficar bem feliz, eu provavelmente vou montar um deck pra colocar ela em algum deck meu de commander, né? Ela diz que os terrenos não básicos são montanhas, isso atrapalha demais, demais, a vida de quem tá jogando com duas, três ou mais cores, no commander. No limitado, vai tá todo mundo jogando com terreno básico, então não faz nenhum sentido usar essa carta. É, manto do dragão, ele é uma aura que quando entra em campo você compra uma carta e a criatura encantada ganha, paga 1, essa criatura recebe mais 1, não dá nem voar, manto do dragão, não dá nem voar, não tem nem o que falar dessa carta, né? Um lixo, né? Dá pra usar? Dá pra usar, mas honestamente, cara, se, pô, não dá nem voar, é sacanagem. Reverberação, toda vez que uma criatura sofre dano, reverberação causa aquela quantidade de dano ao controlador daquela criatura. Perigosíssimo, perigosíssimo. Se a gente estiver jogando com um deck agro, agrão, agro é tech, agro é pop, agro tóxico, porque, né, se você estiver jogando com um deck agro tóxico, talvez seja uma boa, mulher, porque você bota pressão, mana bicho, duas mana bicho, bate, 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 e aí teu poente, sei lá, 10 de vida, e aí, beleza, ele conseguiu botar uns bichos na mesa, agora são maiores do que o seu, você não consegue bater. Você bota uma reveração, beleza, tô batendo com tudo aqui, mesmo que ele bloqueie, ele vai tomar aquele dano. Pode ser interessante, depende do deck. Tremoras de impacto, custo 2, toda vez que uma criatura entre campo de batalha sob seu controle, ele causa 1 de dano a cada oponente, beleza? Vale, talvez, num deck de ratos que bote muita ficha, muita ficha, tirando isso, não sei. E aí, temos a última cor, né, a cor verde, né, agro prismático, os terrenos que você controla tem todos os tipos de terreno básico, além dos outros tipos. Se você for jogar de 5 cores, se você for jogar de 4, 5 cores, aí o agro é muito bom. Se não, se você for jogando de 1, 2 cores, eu não colocaria o agro. Crescimento antinatural, no início de combate, dobre o poder, esse é o cara da criatura que você controla. Se você estiver jogando com um deck monogreen ou um deck 80, 90% verde e você abrir isso aqui, legal. Se você estiver com um deck com muito ramp, aqueles bichinhos lá, que vira, gera uma mana, legalzíssimo, tá? Se não, cuidado, não encha, não vá de olho grande nessa carta porque ela pode te atrapalhar. Defesa do coração, custo 4 no início da sua manutenção. Se o pão de controlar 3 ou mais criaturas, se sacrificar ela, procura 2k de criatura e coloca no campo de batalha. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo. Eu jogaria com essa carta no meu deck, principalmente se eu tivesse boas bombas, tá? Também não adianta nada você sacrificar isso aqui pra pegar 2 bichos 1 barra 1. Aí também, pô, era melhor nem ter montado o deck verde, né? Mas se você tiver com um bicho grande no deck, isso aqui é legal. Escamas endurecidas, se umas marcadoras seriam colocadas em uma criatura, você coloca mais um. Não é uma coleção, não é uma coleção com temática de marcador, então, eu acho que escamas endurecidas não vai conseguir ver um deck pra ela jogar. Já o Levante de Garruc tem, inclusive, um arquétipo que o Levante de Garruc joga bem. Quando ele entra, se tiver uma criatura com 4 ou mais de poder, você compra uma carta, as criaturas você controla até atropelar e toda vez que uma criatura com poder 4 ou maior entrar em jogo, você compra uma carta. Muito bom esse encantamento, o Levante de Garruc, muito bom. Se você estiver jogando de azul e verde ou de vermelho e verde com decks, com criaturas de poder 4 ou mais, pô, muito bom botar no deck. Essa é uma incomum que talvez vai trazer uma dor de cabeça bem grande pra algumas pessoas, tá? Linha de força da abundância. Toda vez que você gerar uma mana verde, você virar... Não. Toda vez que você virar uma criatura pra gerar mana adicional, mana adicional, né? Não vale muito a pena isso. E pagar 8, coloca o marcador mais e mais em cada criatura que você controla. Um marcador. Eu... Eu não colocaria isso. Eu não usaria. Acho que a única linha de força que talvez eu usaria seria a azul. As outras, acho que eu não usaria. Propagação da utopia. Encanto é a floresta. Quando entrar em campo, você escolhe uma cor. Toda vez que a floresta é encantada e virada, seu controlador adiciona uma mana extra da cor escolhida. Isso aqui é muito bom pros decks Gru e pros decks azul azul e verde, tá? Vai te ajudar a rampar. Se você estiver jogando de 3 cores, também te ajuda a consertar um pouco a sua mana. Eu jogaria tranquilamente. Silo da Terra. Custo 2. Quando entra em campo de batalha, você compra uma carta e os cards dos cemitérios não podem ser alvo de mágica e habilidade. Essa coleção não é uma coleção que lida com cemitério, que tem sinergia com cemitério. Então essa carta provavelmente é uma carta morta. Provavelmente não vai fazer nada no seu deck. Temporada da Multiplicação. Se eu, se você, se qualquer pessoa abrir essa carta no pré-release, essa pessoa vai ficar muito feliz porque o pré-release já está pago, tá? Se um efeito criaria uma ou mais fichas sob seu controle, em vez disso cria o dobro. Se colocaria uma ou mais marcadores na permanente, em vez disso coloca o dobro. Muito boa carta, só que não faz sentido usar se você não estiver jogando com deck de ficha nem deck de encantamento ou nem deck de marcador. Como as fichas estão no vermelho e preto e a gente não tem marcador nessa coleção, não que eu me lembre de alguma coisa muito relevante, eu acho que temporada de Multiplicação vai ser só um bom dinheiro que você vai abrir no booster. Eu não vou ficar triste. Temporada de Crescimento. Toda vez que uma criatura entrar em campo de batalha sob seu controle da Evidência 1, toda vez que você conjure uma mágica que tenha alvo uma criatura que você controla, compre o card. Essa carta é boa, porém eu não sei se... Se você abrir, ó, se você abrir bastante carta de luta, essas cartas que, ah, a criatura alvo que você controla luta contra a criatura alvo que você não controla, essa carta é boa, porque você vai comprar uma carta toda vez que você usar essa carta porque você tá dando alvo na sua criatura. Se não, é meio complicado, depende muito. Eu acho que essa carta não tem muito espaço, tá? Você tem que ter muita sorte pra essa carta ser boa no seu deck. Vidas Paralelas, se um efeito criaria uma ou mais fichas sobre seu controle em vez disso, que eu dobro, né? O que eu acho muito triste, eles deveriam ter reimpresso Procissão Profana ao invés disso, porque são duas cartas verdes mais ou menos com a mesma habilidade, enquanto eles poderiam ter reprintado uma branca também pra galera que joga de branco, né? Mas, enfim, a Uzi do Zodê é quem joga de branco. Fica a mesma coisa, essa aqui cai na mesma coisa da temporada de multiplicação, né? Só que você abriu um pouquinho menos de dinheiro. Vigor Primordial, custo 5. Se uma ou mais fichas seriam criadas em vez de ser criadas o dobro, eu não entendi qual foi a pira da Wizards colocar 3 encantamentos verdes que dobram a questão de criar ficha. Se uma ou mais marcadores mais ou mais eu fosse colocado com uma criatura em vez disso será colocado o dobro. Não sei de verdade qual é a pira. As 3 cartas pra mim estão no mesmo balaio. E, por último aqui, vontade na natureza, custo 4. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causarem dano de combate ao jogador vire todos os terrenos que ele controla e desvire todos que você controla. Me parece que é uma carta boa principalmente se você tiver cartas aí com evasão e... com evasão, né? Voar, por exemplo. Ou atropelar. Atropelar também é uma evasão boa também. É... É uma carta chata. É uma carta chata mas não é, pra mim, não é uma carta assim must have no sei lá. Pô, não, Thiago. Se eu abrir essa carta eu vou montar um deck pra ela. Não. Não montaria. Não colocaria. Acho que tem outras cartas que poderiam ser melhores se a gente abrisse. E acabamos aí, galera. Essas foram aí as 65 cartas do Encanting Tales ou Conto Encantado que a gente pode abrir. Muitas cartas valem muito dinheiro e não vale a pena jogar no selado. Outras valem dinheiro e são interessantes pro selado. Tem algumas cartas que não valem dinheiro nenhum e são uma bosta pro selado. Esse é o pior caso possível. Mas tem algumas que não valem dinheiro mas seriam boas aí em alguns decks. Espero que vocês tenham sorte. Eu já sei que eu não vou ter sorte, né? Eu estou programando aí de jogar três pré-releases. Infelizmente o pré-release que eu ia jogar, né? Que eu vou jogar infelizmente atrasou o material. Então só daqui a mais. Vou ter que esperar mais uma ou duas semanas. Eu tô muito ansioso por essa coleção. Até pra fazer os unboxings pra vocês também. Então se vocês quiserem ver esses próximos conteúdos assim que chegar o material vai ter o vlog dos três pré-releases que eu vou jogar. Vou fazer o vlog pra vocês. Já se inscreve aí no canal se curtiu esse vídeo aí e tá curtindo os conteúdos aqui do canal. Conteúdo todo dia esse mês, galera. 31 dias nós postamos vídeo hoje 31 dias. Eu tô muito feliz em ter conquistado essa marca, né? Tem dois meses aí que eu tô trabalhando focado apenas no canal e eu consegui atingir essa marca de criar conteúdo pra vocês todos os dias desse mês. Queria, cara, enfim, queria agradecer todo mundo que tá acompanhando. Muita gente dizendo que tá maratonando os vídeos do canal que tá chegando agora. Queria agradecer muito por essa moral e agradecer muito todo mundo que comenta, que curte e os inscritos que tão chegando agora. Beleza? Muito, muito obrigado. Tamo junto! É isso! Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Valeu! Tchau! Tchau!